Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Momentos São Momentos e eu sou a Monique. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês e ensinar como sobreviver tendo que ir para um restaurante em qualquer lugar do mundo, que seja inglês ou que você precise usar o inglês porque você não conhece o idioma. Bom, nos Estados Unidos, por exemplo, não é assim. Você não chega como você chega no Brasil num restaurante, já vai entrando, já pega um lugar para sentar, uma mesa e segue. Não é assim. Nos Estados Unidos você tem que esperar aquela pessoa que está na frente, que te recepciona, que é a host ou hostess, a pessoa recepcionista, anfitriã que está ali na porta para te receber. Ali ela vai te perguntar quantas pessoas estão com você. E olha que engraçado como que ela fala, ou ele. Party of two, party of three, como se fosse festa. Quer dizer, quantas pessoas o evento. Ou você pode, ou ela pode também usar table for one, table for two, table for three, table for four. Então, party of two, or table for two. E aí você responde quantas pessoas que você vai querer, né? Você também pode falar, table for four. Ou table for three, because we are expecting someone else. Nós estamos esperando, aguardando que mais alguém chegue. Você pode pedir, né? Você está sozinha, você pode pedir mesa para dois, porque você está esperando alguém também. Table for two, I'm expecting someone else. É quando você está viajando, às vezes tem alguns restaurantes muito famosos. E esses restaurantes famosos, eles precisam de agendamento, reserva para ir comer neles. O que você pode fazer? Você pode ligar. E quando você vai agendar, reservar uma mesa, a gente fala book. Então, quando você liga lá, I would like to book a table for two, a table for three. I would like to book a table. Ou você pode estar passando pelo restaurante e você encontra, né? Hostess, a pessoa que está ali na frente, a anfitriã, a recepcionista. E você pergunta, is there a available table? Do you have any free table? Do you have an available table? Saber se tem alguma mesa já disponível para vocês. E se você vê que tem algumas pessoas esperando ali no lado, provavelmente tem uma fila de espera. Então, você vai ter que perguntar, né? Se você vai ter que ficar na fila de espera. Is there a line? Ou a waiting line? Is there a waiting line? Lembrem, se vocês estiverem na Inglaterra, eles não falam line, eles falam queue. Mas eles vão te entender se você dizer line. Mas eles falam queue. Is there a waiting queue? Então, legal. Você já agendou, você já reservou a sua mesa. Você ou então está passando ali na frente, perguntou se tem mesa disponível. Antes de sentar, em alguns países as pessoas não usam muito cartão de crédito. Nos Estados Unidos, eu te asseguro que 98% dos restaurantes aceitam cartão de crédito. Mas em alguns outros países não. Então, o que é interessante se você só tem cartão de crédito? Do you take credit cards? Or do you accept credit cards? Para eles responderem se eles usam o cartão de crédito, se eles aceitam o cartão de crédito. Importante também, se tem algum vegetariano junto, você pode perguntar. Do you offer vegetarian food? Muito bem. Aí a Hostels diz que tem... Você vai lá se sentar. E a hora que você senta, você pode pedir o menu. Se eles deixarem na mesa, né? Como que você pede o menu? Could I have the menu, please? Can I have the menu, please? Could you please bring me the menu? Lembrando que a gente sempre usa please, please, please. Em português também a gente deveria usar por favor. Mas, né? Sabemos que muitas vezes a gente não usa. Então, o ideal é sempre colocar o please em inglês. Porque tudo para eles é excuse me and please. Estando lá, utilize também das palavrinhas mágicas. Você está lá com o menu, já faz uns 10 minutos. O garçom chega perto de você e pergunta. Are you ready to order? Quer dizer, você está pronto para fazer o seu pedido? Are you ready to order? E aí você pode dizer que sim. Yes, I'm ready. Ou você pode dizer que você precisa de alguns minutos mais. Então, como que você diz isso? I need a few minutes more to order. Para você decidir. Ele sempre te oferece drink. Antes de você decidir o que você vai comer, os garçons, os garçonetes sempre te oferecem a bebida. Fora do Brasil, a água de torneira é boa para beber. O que acontece? Todos os restaurantes já te dão gratuitamente essa água da torneira. Cheia de gelo. E boa, porque a água da torneira fora do nosso país é boa para beber. Você pode aceitar essa água, que eles vão te oferecer gratuitamente. Água de torneira. Como que fala? Tap water. Tap water. Se você estivesse lá na Inglaterra, tap water. Eles também vão perguntar se você vai querer beer, cerveja, wine. Você pode a bottle of wine, uma garrafa de vinho. Pode pedir o menu de wine também. Wine, menu. Você pode pedir soft drinks, soda, refrigerante. Quando você fala soft drinks, soda, refrigerante. A coke. A coke. Cuidado com essa palavra, não vão falar diferente. Fale coke, Fanta, Sprite. Tem todos os refrigerantes lá. Tem até outros diversos. Você pode pedir a sua bebida primeiro. Como você diz a sua bebida? Ninguém diz eu quero. I want coke. Quando você diz quero, o verbo to want é muito forte. É como se você estivesse dando uma ordem para eles. Então, como que é o correto? May I have a coke. May I have a glass of wine. May I have a bottle of wine. May I have Fanta. May I have a soda. E interessante também que nos Estados Unidos é tudo demais, né? Tudo eles comem demais. As porções são enormes. E a bebida, ela é toda hora reposta. Então, quando você fala que você quer a coca, a coke, eles vêm com um copo. Sério, sem brincadeira. Desse tamanho para você. Com gelo de baixo até o top. Lotado de gelo e cheio de coca. Então, vem lá. 500 ml de coca. Cheio de gelo. Se você não gosta de coca aguada, você pode dizer no ice, please. Sem gelo. No ice, please. Senão, vai vir aguada. E é de refil daquelas máquinas de Coca-Cola. Vem aguada. Eu não sou muito de refrigerante, mas eu sei que o gosto é aguado. Com aquele tanto de gelo. E é o incrível é que, assim, acabou aquele copo, você pode pedir mais. O garçom está por ali e ele já te oferece mais. Então, é um refil. Quando você compra a coca, você compra a coca infinita, né? Até você cansar de consumir a coca. Ou qualquer outro refrigerante. O que não tem muito nos Estados Unidos, e quando tem a artificial, são os sucos. E quando eu estou lá, eu sinto tanta falta. Aliás, fora do Brasil, a maioria das pessoas não tomam sucos naturais. Porque é caro e não tem refil, né? Imagina que caro toda hora ficar pondo refil. E o pessoal americano é tomador de líquido com a comida o tempo todo. Sucos não tem. Muito triste. O que vai ter, às vezes, é uma latinha de suco de maçã, de suco de laranja. Mas, olha, o gosto não tem nada a ver com o natural, tá? Nada a ver com o natural. Sabe o que eu fazia? Eu pedia water. Então, geralmente, eu pedia água mineral. Mineral water. Regular water. Steel water. Todas essas é água sem gás. E eu pedia limão, que é lime. Então, eles traziam um limãozinho pra mim. E eu espremia e tomava uma limonada. Sem açúcar, sem nada. Só água e limão. E eu adoro. Ai, porque eu não bebo refrigerante, essas coisas. Eu sinto muito a falta de suco aqui. Eu tomo suco de abacaxi sempre. É uma delícia. Lá, não temos. E quando eu faço suco de abacaxi lá pra eles, nossa, ficam malucos. Porque não estão acostumadas a tomar suco de fruta. Só sucos artificiais, que vêm de garrafinha. Ou aquele que tem gosto amargo da casca, da laranja. Voltamos. Back to the class. Voltamos pra aula. Então, você pode pedir água com gás também. Vocês sabem dizer como é água com gás? Sparkling water. A gente bebe água com gás. Mas a maioria das pessoas bebem tap water. May I have some tap water, please? Você leu tudo lá, o que que tinha. E você resolve que vai pedir pro garçom te recomendar algo. Você pode pedir o prato do dia. Então, como que você pergunta qual que é o prato do dia? Porque, às vezes, tem toda segunda é isso, toda terça é isso. Algum prato mais tradicional que ele serve naquele dia. Como que você pergunta se ele tem um prato do dia? Ou o que é? What is the special for today? E ele pode dizer que tem um fish. Peixe. Chicken. Um frango. Beef, que é carne bovina. Não é bife. O bife, que é bife gostoso, é steak. Ou então pode ter carne de porco. Pork. Ou então pode ter carne de cordeiro, que eu amo. Lamb. E ele vai te dizer uma pasta, que é massa, o que que é o special for today. E se você estiver com crianças e você viu que no menu não tem nada de porção menor, você pode pedir o menu kids. Do you have a kids menu, please? Can I have a kids menu, please? Bom, você olhou tudo, ele falou o especial do dia, você já sabe, tudo tem no cardápio, mas você não tá em dúvida. Você pode pedir pra ele te recomendar alguma coisa. What do you recommend? Aí você estava em dúvida ali, ele falou duas coisas e você pode dizer que você vai de... I will go with fish. I will go with the fish. I will go with the pork. I will go with the steak. I will go with the chicken. I will go with the lamb. Ou você pode dizer... I would like to have the chicken. I would like to have... Aí você fala o nome do seu prato. O que existe? Assim como aqui, também lá existem as entradas, as saladas, as sopas, o prato principal e as sobremesas. Se você for daquelas pessoas que come todos esses pratos, você pode também, junto ali com o pessoal que você tá, pedir as entradinhas, né? Aí você não quer as entradinhas, mas quer a sopa. Você pode ver que na mesa tem alguns condimentos. Cuidado com que tiver escrito hot. Hot significa apimentado. Spicy. Então tem cuidado que às vezes tem alguns molhos ali. Bem disfarçado tá escrito que é spicy ou hot. Vocês estão lendo também o prato no menu. Se tiver escrito hot, spicy, é apimentado. Então tem gente que não gosta de comida apimentada, nem peça isso. O que é interessante também, quando você pede o steak, que é o bife, os cortes grandes, né? Um t-bone ou uma carne maravilhosa que eles têm lá, que são steaks. Você tem que falar o ponto da carne que você quer. E lá existem cinco tipos de ponto. Lembre-se que eles comem mais sangrando do que nós, brasileiros. Tem o black raw. Black raw. E é aquele que tá saindo sangue. Que assim, só encostou ali no grill ou na frigideira e já veio pro teu prato. Sangrando. Ele é até preto de sangue. Porque ele tá sangrando. É vermelhão. Ok? Black raw. Aí tem o raw. Raw que é o quê? É o mal passado. Não tá sangrando, escorregando, mas é o bem mal passado. Ele ficou tipo um segundo a mais do que o sangrando. Então ele tem só aquela casquinha de grill e dentro tá muito mole, muito sangrando. Aí tem medium raw. Que é o quê? O medium raw. Que é ponto menos. Que é ponto menos. Não é o mal passado, mas é o ponto menos deles. Tem o medium. Medium. Que o medium é o nosso ao ponto. Você gosta de mal passado? Eu aconselho primeiro você experimentar o medium. Que é o mal passado já. Porque o ponto menos, que é o medium raw, ele já é sangrando. E o raw é muito sangrando. E o black raw é quase tipo crua a carne. O ponto mais, você fala done or medium well. Done or medium well. E quando você quer bem passado, que pra eles é como se fosse queimado. Só que não. Só não tem nada de rosado dentro. É well done. Como você fala que você gostaria da carne ao ponto? I would like my meat medium. E aí vocês comem felizes e tranquilos e cai uma faca no chão. Como você pede uma outra faca? Vamos falar dos silverware. Silverware são os talheres. Uma faca é knife. Um garfo é fork. E uma colher é spoon. E você pode pedir, né? I can't have an extra spoon. Can I have an extra knife? Can I have an extra fork? Copo, glass. O prato é dish. E se for a refeição é meal. E aí a comida veio, né? E chegou lá meio fria. Ficou esperando demais no balcão. Até o garçom embruscar. Você pode reclamar com todo direito. E o que você vai dizer se ela tava fria? Excuse me, sir. Excuse me, ma'am. Madame, né? My food is cold. E o que ela vai fazer? Oh, I'm sorry. Vai pegar o seu prato. Vai levar e vai esquentar. Ou então eles tão ali na confusão. Te trazem um meal. Uma refeição. Um dish que você não pediu. Aí você pode dizer. Oh, I'm sorry. Excuse me. I didn't order it. Or I didn't order this meal. Ou você tá lá esperando. Faz mais de 30 minutos. Faz uma hora que você tá esperando. O que você pode dizer? Excuse me. Nós pedimos faz já mais de uma hora. Ou veio o prato de três pessoas e ficou faltando da quarta pessoa. Excuse me. It's still missing a meal. It's still missing a dish. Da pessoa, né? Que tá faltando. Ou você pode dizer. There is one meal missing. Nos Estados Unidos todo mundo fala check. Pra trazer a conta. O que acontece nos Estados Unidos que é muito diferente daqui. E eu fico nervosa com isso. Como a rotatividade é alta. E eles trabalham com garçom servindo e recebendo as gorjetas. Eles não querem que você fique mais tempo dentro do restaurante. Depois que você já comeu. Então assim. Eles veem que você já tá terminando de comer. Sabe o que eles perguntam? Tipo, já terminou. Tá lá. Só que ainda não fez movimento. O que é a conta? Não fez nada. Eles veem na sua mesa e te perguntam isso. Are you done? Are you still working on it? Are you still working on that? Are you done? Você já terminou? Are you still working on that? Você ainda está trabalhando aí na sua alimentação? Você ainda tá comendo? Eles querem saber. Porque eles querem tirar os pratos. E já trazer a conta pra você. Então raramente eu peço a conta. Mas se eu tiver que perder. Ninguém tá me vendo. Ninguém percebeu que eu terminei de comer. Tô com pressa. May I have the check, please? Se você tiver na Inglaterra. May I have the bill, please? Se você usar check ou bill e tanto faz nos dois países, todo mundo vai entender. É mais comum nos Estados Unidos usar check pra conta. E mais comum na Inglaterra usar bill pra conta. Se você tá com uma galera e vocês vão pagar separado, você já avisa o garçom. We are going to pay separately. Aí ele já traz divisão lá, já fala o que é de cada um, cobra o que é de cada um. Voltando a falar aí deles. Eu costumo ir no restaurante ficar tranquila depois que eu como, entendeu? Tô uma conversada, termino de beber tranquila, minha bebida. De repente, dou um tempinho, peço uma sobremesa. Gente, os americanos têm pressa de comer e ir embora. Parece que eles foram criados assim. Vão pro restaurante, pede. Come, vambora. Sabe, eles têm pressa, eles se sentem mal em ficar ocupando uma mesa que alguém pode estar esperando lá fora. Americanos que eu conheço quando vêm aqui pro Brasil, tem essa pressa de ir embora também do restaurante. Eu digo, ah, aqui não é assim. Não trabalhamos com tips, mal e mal damos gorjetas, ninguém tá apressado que a gente vá embora do restaurante. Pelo contrário, eles querem que a gente fique no restaurante mostrando que ele é bem frequentado, mostrando que tem bastante gente. A não ser que esteja muito lotado e você vê que tem fila de espera, daí você também não se sente bem. Mas nos Estados Unidos o restaurante tá vazio. O cara come e vai embora correndo, nunca vi. Não fica um tempo de eu, nossa, espera um pouco, deixa eu... Não sei se eu vou pedir sobremesa, dessert. Não sei se eu vou pedir dessert. Ou se eu vou pedir a coffee, chocolate cake, or ice cream. Meu Deus, o povo com pressa de ir embora, a garçonete já traz a conta, joga na sua mesa. Ou se agora tá um lime lá. Todos os restaurantes praticamente tem um tablet, assim. Aí depois que eles levam os seus pratos, acham que você, you're done, já terminou de comer, aparece assim no tablet a sua conta já. Tipo, olha, sua conta tá aí. Se você quiser ser paga, você pode pagar também no tablet. Tem lugar pra pôr o cartão e tudo. Mas eles não ficam muito tempo dentro do restaurante. É o tempo de pedir, comer, levantar e ir embora. Eu gosto de ficar no restaurante. Não fico muito tempo. Mas no Brasil a gente fica mais tempo do que eles. Em uma hora eles já foram embora. Nem aproveita ali o ambiente. Ok. Could you please bring me the check? Aí vem check. Você vai ver que vai vir o valor do prato, o adicional de tax, porque o imposto deles, o IVA ou o que seja, vem separado. E vem um valor de gorjeta sugerida. Ou um valor de gorjeta que você escreve a percentual que você quer dar se for pagar no cartão. Não vou deixar em dinheiro. Eu vejo assim, eu ainda não me acostumei com isso, de dar gorjeta lá, sabe? Mas eu dou porque eu não quero ser rude. E é muito rude. A maioria dos garções e garçonetes ganham um pouco perto do salário médio americano. Porque eles contam com a cultura deles, que é ganhar boas gorjetas. E eles ganham de 20% a 25% do valor da conta. Então você foi lá, gastou 100 dólares no restaurante, o normal é deixar 20 dólares de gorjeta. 25 dólares de gorjeta. Quando eu penso, cara, é o preço de um prato e uma bebida. Eu acho muito caro. Mas é isso, né, gente? Se você tem dinheiro pra comer em restaurante, você tem que ter dinheiro pra pagar gorjeta, porque é a cultura deles. E tem garçom, se você não deixa gorjeta, ele conversa com você. Ele diz, olha, você sabia que aqui no meu país eles dão gorjeta? Você tem que dar o valor de gorjeta. Se o serviço foi ruim, você deixa 15% de tips. Se o serviço foi bom, médio, 20%. Se foi exemplar, você pode dar infinito. Mas geralmente deixa de 20% a 25%. Não se esqueçam de calcular na cabeça de vocês o valor das gorjetas, porque realmente acaba que é meio obrigatório pagar, tá, gente? Agora, se você tá na buena, né, você tá comemorando seu novo emprego lá nos estates ou em qualquer outro país que vocês estejam falando inglês, você pode dizer que você vai pagar tudo. Então vem a garçonete lá, daí você que vai pagar. It's on me, né, mais informal. Se além de dar as tips, veio algumas moedinhas de troco, você pode deixar junto, né? Keep the change. Depois, se você quer ser bem educado, elegante, você pode falar, Thank you. The food was delicious. Food was scrumptious. I love the food. Thank you very much. Acho que com isso vocês conseguem se virar muito bem em qualquer restaurante no mundo. Lembre dos pontos da carne, que eles são geralmente menos passados que os nossos. Então eu aconselho a pedir median pra você ter uma ideia do que já é mal passado lá. Eu adoro steakhouse nos Estados Unidos. Se for pra indicar uma comida boa, steakhouse. Geralmente elas são texanas, mas estão pelos Estados Unidos inteiro. E é uma delícia a carne. Os restaurantes italianos são bons também, os que são italianos mesmo. Eu não gosto muito, são das fast food. Eles já estão sempre com pressa, até em restaurante bom. Imaginem fast food. Acho que já pede e já sai comendo, né? E é isso mesmo, mais ou menos o que eles fazem. Mas eu espero que vocês aproveitem cada comida que vocês comam fora, porque eu sou muito dessas. Quando eu viajo, eu gosto de experimentar a culinária, o que eles têm pra oferecer nos restaurantes deles. não precisam ser caros, não precisam ser os melhores, mas eu gosto de conhecer o que eles gostam de comer, como que eles comem. Olha, em pizzaria, ninguém come com talher, tá? Em nenhum lugar fora do nosso país, ninguém come com talher. Então, nos Estados Unidos, a pizza é com a mão, na Itália, a pizza é com a mão. Praticamente, nos Estados Unidos, ninguém conhece o azeite. Quando eu peço em pizzaria lá, olive oil, eles vêm num pote, assim, que eles usam pra fazer os temperos deles. Eles nem imaginam o que é pra eu pôr na pizza. Temperado, vem com um monte de coisa. Uma vez eu pedi um olive oil, veio tão salgado, que ela estragou a minha pizza, esse azeite deles. Sejam comportados e controlados com as bebidas de soft drinks da vida, sodas, porque é infinito. Então, se você consegue beber dois litros de Coca-Cola, você vai poder beber. O que faz mal pra saúde, é claro. E eu aconselho também a experimentar tap water, a água da torneira, porque é uma delícia, não tem problema nenhum, é muito boa. E é grátis, né? Eles oferecem pra todos na mesa, todo o tempo. E você pode também beber mais tap water. Você tá lá, você pode tomar três copos, quatro, enquanto você aguentar. Espero que vocês tenham anotado, espero que vocês pratiquem pra quando chegarem lá, onde quer que vocês vão, num restaurante, vocês possam usar e se lembrar dessas dicas, dentro de um restaurante, onde você vai ter que usar o inglês. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com algum amigo que vai viajar, que tá aprendendo inglês. E também se inscreva no meu canal. No meu canal a gente fala de viagens, de relacionamentos internacionais, de custos de vida nos Estados Unidos, aplicativos de relacionamento, golpes do amor. Deixa aqui nos seus comentários o que mais vocês gostariam de ter no canal. Um beijo enorme pra vocês e até a próxima!